Olha o que é gabiroba, olha, esse pé tá numa carga de gabiroba, pensa numa maravilha que eu tô aqui besta de ver, olha lá, nossa, já comi já, olha que dá uma deliciosa, gente do céu, olha aqui, viemos atrás de gabiroba, vocês nem imaginam o tanto de gabiroba que tem, olha só como que está o chão, olha, que maravilha, olha o pé, como tá de gabiroba, boy, que coisa linda, olha aqui, olha, isso porque a gente já veio atrasada, né, que já tá caindo todo esse tanto de gabiroba no chão, mas amiga do céu, olha só as gabirobas linda e maravilhosa, bora lá catar, olha que é gabiroba, tá lotado de gabiroba, olha, um pé grandão, um pé de uns, acho que tem uns 40 anos, sei lá, esse pé de gabiroba, hein, é um senhor, pé de gabiroba, olha, minha cesta, olha minha cesta de gabiroba, que linda maravilhosa, hein, olha, cada gabiroba, brilhosa, linda, olha que pé de flor mais lindo ali no meio da mata ali, ó, não sei que flor que é, mas eu sei que é muito lindo, aqui perto do riozinho, ó, e aqui a gente tem uma escadinha aqui, ó, pra descer, pra ir lá embaixo no riozinho, ó, só que tá quebrando, eu não quero arriscar ir lá, não.